É o piseiro do BF E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Isso é Vitor Fernandes E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Segura a pancada, meu filho, é o sucesso! É Niquinho Leite, atualizou o repertório do safarão e essa não ia ficar de fora, não Segura, segura, segura! Terminei o namoro, não volto nem a pau Namora é bonta, solteira é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Terminei o namoro, não volto nem a pau E namora é bonta, solteira é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Todo dia! Alô, Ia Garras! Segura, menino! Olha a camisa que eu voltei agora, ninguém me segura, vai! Bora, toma uma, vai! Bora, toma uma, pra namorar Tô desligado, mas pra curtir me procura, vai! Bora, toma uma, toma! 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 Avisa, avisa que eu voltei, ninguém, ninguém me segura, vem! Bora, toma uma, vai! Pra namorar, tô desligado, mas pra curtir me procura, bora! Bora, toma uma, vai! Bora, toma uma, vai! Alô, Levi! Alô, Levi! Lá no Maranguapeli, a gente termina tudo, né? Até, até, terminei o namoro, não volto nem a pau Namora é bonta, solteira é sensacional O Atlas safadão gosta da putaria Ele voltou! Antes era uma, agora é uma todo dia Terminei o namoro, não volto nem a pau E namora é bonta, solteira é sensacional Eu vou mentir pra quê? Quem passou Covid pra mim foi o gordinho, Diego, Diego, safadão A gordinha da putaria Olha que a vida que eu voltei e ninguém me segura, vai! Bora, toma uma, vai! Bora, toma uma! Namora, tô desligado, mas pra curtir me procura, vai! Bora, toma uma, vai! Bora, toma! Avisa que eu voltei e ninguém me segura, não! Bora, toma! 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 Pra namora, tô desligado, essa é a cara do Pacheca Fuleiro é o Pacheca, viu? Quem gosta da putaria é ele mesmo Alô, Matheus e Teixeira, toda a família Teixeira tecido, um grande abraço Danielzinho Trajão também gosta do fuxê Pode ir pro paredão Brisa NET! Eu falei levando o mundo até você Brisa NET! Brisa NET! Vai se preparando porque a noite vai ser inesquecível Pode confiar Vai ser surra de emoções É melhor me passar em mel Pode borrar Vista sua bem, lá cara de surpresa É que fim, tomei coragem Respira fundo Passou da hora de te perguntar Se você aceita Sair da minha vida Sem briga É como diz aquele chororô Facilita Acredita E já não deu assim no nosso amor Sair da minha vida Sem briga É como diz aquele chororô Facilita Acredita E já não deu assim no nosso amor Você queria adorou Siga bem-vinda a nossa despedida de namoro Demais se preparando porque a noite vai ser inesquecível Pode confiar Vai ser surra de emoções É melhor me passar em mel Pode borrar Vista sua bem, lá cara de surpresa É que fim, tomei coragem Respira fundo Passou da hora de te perguntar Se você aceita Sair da minha vida Sem briga É como diz aquele chororô Facilita Acredita Já não deu assim no nosso amor Sair da minha vida Sem briga É como diz aquele chororô Facilita Acredita Já não deu assim no nosso amor Você queria algo novo Seja bem-vinda a nossa despedida de namoro Você queria algo novo Seja bem-vinda a nossa despedida de namoro Seja bem-vinda a nossa despedida de namoro Seja bem-vinda a nossa despedida de namoro Você terminou e superou e eu me virei pra te esquecer Agora que passou Cê vem e clora no meu amor, o meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro é a última vez que a gente voltou Se for naquela porta você for sair Me faz um favor, desistir de mim, desistir de mim Por aquela porta você for sair Me faz um favor, desistir de mim, desistir de mim É que é no piso A Mireira do Rio de Janeiro, tamo junto, Maurício, vai Marcelo, vai Teu, vai Gabriel Você terminou e superou Pra te esquecer Agora que passou Cê vem e clora no meu amor, o meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desistir de mim, desistir de mim Por aquela porta você for sair Desistir de mim, desistir de mim Joga meu filho Alô Vinícius Lede, tamo junto Vem e clora no meu amor Vem e clora no meu amor Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou, foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde de implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Sei que isso vai passar Mas hoje dói É no swing do bebê Anota aí meu vídeo O bebê não deseja mal a ninguém Só sucesso Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou, foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoldou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde de implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói É na pegada, é na batida do bebê É na pressão Já tô vendo aqui, ó Já tô vendo aqui, ó Sucesso Alô, meu barqueiro Samarone Carvalho e José Cordeiro Acertamos, acertamos, acertamos É o R.F. apaixonado É o R.F. apaixonado Ele já viu que você faz amor Ele fecha os olhos porque te ama Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem, ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Uouu, ôu, 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 ô ô... Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Meu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Pra falar de amor Isso é Vitor Fernandes Ainda ontem chorei de saudade Foram várias treinanças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Oh 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 Mas como não lembrar do lençol bagunçado Do beijo sem roupa, do corpo suado Se não for perdi demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo, prometo manter esse estilo Se não for perdi demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo, prometo manter esse estilo Se não for perdi demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo, prometo manter esse estilo Se não for perdi demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo, prometo manter esse estilo Senhoras e senhores, comandante, cheio de avião na área Piscopro mal de gelada, swing deliciante Senta aí, come, chegou Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói Chama, chama na pressão Ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Olha que a equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói Chama na pressão DJ aumenta o som Aê brrra, bota na pressão A galera que é rape, piseiro no paredão Aumento o som Aê, bota na pressão A galera que é piseiro, mas com chão de avião, ok? Cês pensaram que eu não ouvia? Chão de avião Chama por ele que ele vem Marcinha Ô, 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 ô geninho Segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, vou do mundo grandão Vou virar super-herói Hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, o meu DJ tá brigandão Vou virar super-herói Chama, chama Aumenta o som, aí, bota na pressão A galera que é rei de piseiro no paredão Aumenta o som, aí, bota na pressão A galera que é piseiro vai possuindo do... Chama de avião Chama de avião Eu ouvi falar um negócio que é É mais um é de tu-tu-tu-tu-tu-tij Chama de avião O vaguinho tá aí, ali atrás, aí Chama de avião Oh, canção! Quero homenagear meu pai Minha família Meu sertão E toda turma do interior Que vai pra cidade grande No intuito de melhorar de vida Essa é a homenagem do Gleitson Gavião pra vocês Escutem aí Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Alô, Marri, estourou, né, bebê? Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Que termina o relacionamento Não sente o pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueça, bebê, eu ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter a tua bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída O meu super-poder É correr atrás de quem sobeia com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída O meu super-poder É correr atrás de quem sobeia com a minha vida Garçom, trai, logo, trai, tonista Barreira, profissões Calor, produções Luta, promoções Alô, Tão Sertona Carlos Supernova Aquele cheiro, garoto Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Que termina o relacionamento Não sente o pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueça, bebê, eu ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E meu super-poder É correr atrás de quem sobeia com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E meu super-recaída E meu super-recaída É correr atrás de quem sobeia com a minha vida Garçom, trai, logo, trai, tonista Para avançar o barraca Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou Você vacilou demais Você vacilou demais, não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Abarrado nosso fim Virei um moleque ruim E foi você quem me deixou assim Se vai Vai ter que aguentar Olha eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah E eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Olha eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Alô, Júnior Maranhão, Danielzinho Trajão Alô, Carneiro Neto, meu patrão Marcelo Palácio, Murilo Palácio É, Miguel das Flamés Foi você que terminou comigo, agora me pedi pra ter Fiquei com ninguém na sua frente Você tá sem morar comigo, vou te deixar Você vacilou demais e não cuidou da gente Eu confesso que chorei Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque ruim E foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Olha eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha pra botar Galeguinense, comendo, Galeguin Vai ter que aguentar Alô, meu parceiro Matheus Ladeireira Vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar Parceiro Gustavo Camilo Iphones Alô, Barreira Produções Bruno Rego Esportinete SP Eu falei Esportinete SP Haja publicidades Haja publicidade Isso é Bíblia Não sei como acredito nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Passa-se pro coração até falar que ama Mas escute o meu conceito Passa borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor E não fizeram apaixonado Chega pra cá o Ian Pintada Vamos embora Vitor Fernandes Não sei como acredito nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Não tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute os meus conselhos Passa borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Repertório novo Serra aí, sai a rodada, bebê Chama! Sai pra lá com esse sorriso Não tem nem perigo de eu te beijar Tudo que eu passei contigo Pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirando o seu cavalinho da chuva Eu não vou fazer baba, quem só me faz bem Não traio ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Sai pra lá com esse sorriso Não tem nem perigo de eu te beijar Tudo que eu passei contigo Pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirando o seu cavalinho da chuva Eu não vou fazer baba, quem só me faz bem Não traio ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Alô, meu parceiro de Uri Lojas todo estilo Produtos Radio Sucesso! Murilo Ruf E Henrique Juliano Acertou de novo, vai Já que voltou com seu E Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Uma boda limpe bem Limpe bem também tá comigo Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Só tô te desejando, eu, só tô te desejando, eu, só tô te desejando Ai papai, Uninação, o melhor e maior HD do Brasil e do mundo Só dia é doces e salgados, alô flex, CDs, negão, voltei, negão Londe cê deu Será que foi engano? A pessoa que pode estar superei, tá me ligando É, é outra entidade Quem teve sua chance só ferrou com a minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama E você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama E você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz César vai querer estilizar, né? Eu prefiro dizer Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida, eu posso perder Tô precisando tanto ter do seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso perder Tô precisando tanto ter do seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, manda pra mim Tamo junto, meu parceiro Tassis do Acordeon Essa música é Brasil, viu? Obrigado, Vitor Fernandes, meu parceiro Tamo junto e misturado Em nome de top, eventos e produções É diferente dos iguais Essa é mais uma pra vaqueirama, viu? Tassis do Acordeon falando de amor A nova cara das vaquejadas Ela pensou Que eu não ia superar Minha cava na cachaça E a minha me mantelar Mas não sabia Que era tudo ilusão Porque eu era protegido E tinha Deus no coração Dei a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou E não quero mais O seu amor Nem a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje é ela Quem corre atrás Bota na pegada do vaqueiro Pode tentar de tudo Que não volto pra você Te amei, fui enganado E é você que vai sofrer Pode tentar de tudo Que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Só eu quero desprezar Queria mandar um abraço Meu amigo, meu parceiro Negão de Valdemar E toda a galera da Lagoa Das Caraíbas Alô, preguinha Alô, ranil Minha vaqueira Dei a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou E não quero mais O seu amor Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz E hoje é ela Quem corre atrás Pode tentar de tudo Que não volto pra você E amei, fui enganado E é você que vai sofrer Pode tentar de tudo Que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Sou eu quem vou desprezar Ei, meu raqueira Você tá a canção Numa pedrada, viu? Alô, meu parceiro Sozinho, alô, Rui Oi, Giovanni Guedes Alô, é da fã Pevente Direto de Petrolina Meu perna Eu jurei nunca mais Me apegar Me apegar a ninguém Eu provei Seu calor E confesso que errei Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Será que tá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção era te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido, desconta a ti e me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Fico pra dar o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido, desconta a ti e me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te dar perdido, desconta a ti e me chama Mas quando eu te vi partir Levo um pedaço do meu coração Música Fica sem você, minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Eu vivo rodando pelo mundo Falam que a gente não vai prestar Você já tem tudo eu trabalhando para conquistar Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu, você e eu Eu gosto do seu cheiro, você dá minha pegada Quero você pra ser meu namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é da cidade, eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa Amor aqui é diferente O despertador é o cantado de alô Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o clube de Jatap O moça linda vem, eu deixei de dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu, você e eu Eu gosto do seu cheiro, você dá minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é da cidade, eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa Amor aqui é diferente O despertador é o cantado de alô Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o clube de Jatap E o moça linda vem, eu deixei de dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Produtos Rei de Ouro Para o meu amigério Nelson Para o meu parceiro Emerson Porto G.S Alô, Campina Grande Alô, meu parceiro Diúri Lojas Todo Estilo Alô, Campina Grande 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 Obrigado.